Glória a Deus Glória a Deus Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus, Jeremias capítulo 9, versículo 23 Assim diz o Senhor Os irmãos podem se assentar Esse é um texto bastante conhecido E nele nós podemos refletir Quanto à necessidade do homem Olhar para si Olhar para a sua situação E olhar para o nosso Deus E perceber que não há em nós Nada em que nós possamos Nos gloriar Porque tudo que nós temos Tudo que nós somos Tudo que nós fazemos Nós fazemos porque o nosso Deus Ele tem nos capacitado Ele tem nos abençoado Ele tem nos sustentado É Ele quem tem dado direção para as nossas vidas Se nós assim o permitirmos Nesse texto Nós aprendemos que nenhum homem Por mais sábio Por mais forte Por mais rico que seja Ele tem Ele pode se gloriar nisso A palavra do Senhor Vai nos dizer Que estas três coisas Elas não tem Nenhuma Elas não tem Início em nós Não somos nós Que podemos alguma coisa Mas sim o nosso Deus E a palavra de Deus Vai nos dizer Que nós devemos nos gloriar Em conhecer ao Senhor Na segurança da glória do Senhor E na cruz de Cristo É nisso que nós devemos Nos gloriar O ser humano Ele possui uma tendência Muito forte Em gloriar de seus atributos Que possui Os quais ele acredita Que sejam Que o fazem sobressair Aos outros Aos demais As demais pessoas Mas Nós entendemos que Isso é contar vantagem Como nós falamos E contar vantagem Com aquilo que não nos pertence Não nos traz proveito nenhum Porque como eu disse Aqui nesta noite Tudo é do Senhor Tudo é para Ele Tudo é por Ele Essa tendência Da nossa natureza É de procurar Ostentar Uma sabedoria Uma força E uma riqueza Que não pertencem a nós Que nós não temos Como sustentá-las Sem o nosso Deus É interessante A sabedoria A sabedoria com que Ele Conduzia A situação Nada daquilo Pertencia a Davi Mas Ele descansou Como se aquilo Vinha dele Como se aquilo Pertencesse a Ele E por conta disso Nós percebemos Nós percebemos o quanto Davi sofreu E nós entendemos o quanto Muitas pessoas no mundo de hoje Têm sofrido Porque deixam de olhar E dar glória para o Senhor Deixam de dar a primazia Aquele que tem nos sustentado Que tem nos mantido de pé Todas as coisas Pertencem a Ele Tudo é para Ele Se há algo em nós Que nós fazemos Com alguma Qualidade Se há algo em nós Que se destaca É puro e simplesmente Para que a gente Possa empregar No reino de Deus Não é para que a gente Possa contar vantagem Não é para que a gente Possa descansar E usufruir Por usufruir Nós podemos sim Usufruir daquilo que Deus Tem colocado em nossas mãos Mas tem que ser Com a sabedoria E com o entendimento De que nada pertence a nós De que tudo pertence Ao nosso Deus Houve um rei Muito poderoso na terra Nabucodonosor Que ele se gloriou Daquilo que tinha Ele se achou Na condição De De se exibir Com aquilo que ele possuía O seu reinado O seu poder Era um homem muito rico E diante dessa atitude O nosso Deus Fez aquele homem Por sete anos Comer capim Igual a boi Para que ele Entendesse Que é o nosso Deus Quem pode todas as coisas É ele quem estabelece Os reis E é ele quem tira Remove os reis Então nada em nós Nenhuma Não há em nós Nada que nós possamos Nos gloriar Hoje nós temos Uma dificuldade Muito grande Quanto a isso Porque a nossa sociedade Ela vive do exibicionismo A gente tem observado isso A gente tem Umas redes sociais No nosso Eu acredito que a maioria Aqui tem redes sociais E nela a gente pode perceber O quanto as pessoas Estão se enganando Porque estão se exibindo Com coisas que são vãs Com coisas que vão se acabar É por isso que o nosso Deus Diz para que nós Não nos gloriemos Naquilo que não nos pertence Porque aquilo que não Nos pertence Será tomado um dia E tudo aquilo Em que nós usarmos Aqui nesta terra Tudo aquilo que nós Usufruímos Um dia vai se perder Um dia vai perder O valor A palavra de Deus Vai nos ensinar Que houve um homem Também nesta terra Que se gloriou De suas riquezas E ele disse Que estava bastado E ele começou a se Admirar Daquilo que ele possuía Mas naquela mesma noite A sua alma Foi requerida E aquilo Nada teve valor Para a vida dele Aquilo Nenhum futuro teve Porque tudo que nós Usufruímos aqui Nesta terra Vai se acabar No dia em que nós Partirmos daqui É por isso que nós Devemos nos gloriar No Senhor Na sua força Em conhecê-lo Porque conhecendo Ao nosso Deus Nós assim Iremos nos desviar Daquilo que não Agrada a ele Conhecendo o nosso Deus Nós teremos uma vida Em que realmente Nós possamos Me fugiu a palavra Em que nós Vivemos uma vida Que agrada ao Senhor Nós estaremos fazendo A sua vontade Fazendo com que Através de nós Mais vidas Possam ser alcançadas É para isso Que nós fomos chamados Não para que a gente Usufrua do melhor Dessa terra Somente por usufruir Mas que a gente Possa servir De canal de bênção Na vida das pessoas Como foi falado Aqui nesta noite Não somente Para suprir As suas necessidades físicas Mas para contribuir Para que o Espírito Santo Venha tocar E venha salvar Porque como foi dito Aqui também Nesta noite A única coisa Que realmente Tem importância E que vai ter valor Para nós Será a nossa salvação Será a nossa eternidade Ao lado Do nosso Deus Infelizmente Nós temos visto Que isso tem De certa forma Deixado de ser Pregado A eternidade Nós temos visto Muitas mensagens E muitos chamados Exaltando aquilo Que Deus pode fazer Por nós Aqui nesta terra Conseguir bens Ter saúde E tudo isso Irmãos Deus nos concede Porque Ele é misericordioso Mas esse não é O ponto principal Não foi para isso Que Jesus enfrentou Aquela cruz Ele enfrentou Aquela cruz Para que nós O servíssemos E para que nós Ao nos entregarmos A Ele A entregarmos Esta vida Que um dia Terá fim Nas mãos Dele Ele em troca Nos dará a vida eterna Em troca Ele estará conosco Por toda a eternidade Nós estaremos Usufruindo daquilo Que realmente Deus planejou E projetou Para a humanidade Nós estamos aqui Fazendo um teste Por assim dizer Porque nós Não vamos ficar aqui Em breve Nós iremos Ao encontro Do nosso Deus Ou Se nós partirmos Nós aguardaremos A ressurreição Se nós Estivermos Se nós permanecermos Firmes Naquilo que o nosso Deus Tem por propósito Para as nossas vidas É necessário Que a gente A cada dia Busque esse entendimento E a gente Viva Dessa maneira Porque conhecer Somente A palavra do Senhor E não Praticá-la Isso não terá Nenhum valor Para nós Quando nós Deixarmos Esta terra Nós precisamos Estar na presença Do nosso Deus Todos os dias Em todos os momentos Pregando Uma eternidade Ao lado de Deus Porque existe Essa eternidade Ao lado de Deus Mas existe Uma eternidade Afastados Do Senhor E essa eternidade Será de tristezas E de dores Sem fim Isso é real Isso vai acontecer Nós precisamos Pregar isso Para que As pessoas Ao adrentarem As portas Do Senhor As portas As portas Da casa Do Senhor Elas possam Ter em mente Que há A necessidade De se fazer Uma escolha Há necessidade De se tomar Uma posição Diante de tudo Que nós ouvimos Na casa do Senhor Não estamos aqui Para ouvir Por ouvir Ouvir a palavra De Deus Nos alegrar Com louvores E voltar para a casa Para a vida Em que nós Estávamos vivendo A cada dia Todos os dias Que nós entramos Na casa do Senhor Nós temos Uma compreensão Maior Daquilo que é Necessário A gente fazer Para que o nosso coração Ele seja Alcançado Pelo Senhor Nós precisamos Todos os dias Nos quebrantar Porque nós Somos imperfeitos E em todos nós Há a necessidade De nós nos Consertarmos Todos os dias A gente precisa Fazer uma escolha Para que nenhuma De nossas atitudes Tomem proporções Maiores A ponto de nos levar Para a eternidade Longe do Senhor Isso aconteceu Com Davi Ele fez Uma escolha E a princípio Pareceu que seria Algo muito pequeno Ele faria E ele resolveria O problema Mas hoje Nós estudamos O quanto Aquela atitude De Davi O quanto Aquele pecado Dele Foi aumentando Foi crescendo Foi tomando Proporções Tão grandes A ponto Daquele homem Ele sofrer Até o último dia De sua vida Por conta Daquele pecado Esse pecado Que nós Precisamos Nos desviar Do pecado Que nos afasta Do Senhor Não existe Pecado pequeno Não existe Pecado grande Tudo é pecado E o propósito Dele é a destruição Das nossas almas Nós precisamos Todos os dias Estar nos consertando Todos os dias Estar buscando No Senhor Uma maneira nova De viver Um entendimento Novo do Senhor Porque o nosso Deus Ele tem muito A nos revelar Nenhum de nós Já alcançou A posição De varão Perfeito Nenhum de nós Já alcançou A posição De que pode Se vangloriar De que sabe Alguma coisa De que entende Alguma coisa E de que faz A vontade de Deus Como ela deve ser feita Todos nós Enquanto estivermos aqui Estamos aprendendo E há necessidade De todos os dias Nós reconhecermos isso Nós precisamos Tomar essa posição Hoje Nós precisamos Tomar essa posição A cada momento De nossas vidas Se há alguém Nessa noite aqui Que se sente Afastado do Senhor Que tem tido Uma dificuldade De estar Na presença Do Senhor Nós pedimos Nessa noite Ao Espírito Santo Que Ele venha Tocar no teu coração E venha fazer Com que o teu Entendimento Se volte Para o Senhor E você compreenda Dessa grande necessidade Que você e eu Precisamos Todos os dias Que é estar Na presença Do Senhor Que é buscar Ao nosso Deus Porque quando menos Quando menos nós Nos apercebermos Vai chegar O nosso último dia Aqui nessa terra E nesse dia A vida que nós levamos É ela quem vai ter Influência no nosso futuro eterno É ela quem vai dizer Se nós estaremos Ao lado de Deus Ou afastados do Senhor Nessa noite Nessa noite Há alguém Aqui nessa noite Que quer fazer Uma aliança Com o Senhor Que sente Essa necessidade De voltar Para os pés Do Senhor O Senhor Te chama Essa é a oportunidade Que você tem Oportunidade É algo Que deve ser Aproveitado Porque nós não sabemos Se haverá uma próxima Cada um de nós Que estamos aqui Nessa noite Nós temos planos Nós temos projetos Nós vamos sair Daqui Nessa noite Com a intenção De cumprir esses planos E cumprir esses projetos Mas nós entendemos Que há uma soberania Muito maior Do que aquilo Que nós projetamos E há uma vontade Muito maior Do que a nossa E muito mais perfeita Do que a nossa Nós podemos sair daqui E cumprir tudo aquilo Que nós sonhamos Mas também Nós podemos sair daqui E amanhã A este horário Nós não estarmos mais Aqui nesta terra Não há nenhuma Não há nada em nós Que nos garante Um tempo maior Aqui nesta terra Não há nada Que nos garante Que nós teremos Uma nova oportunidade A oportunidade É agora Há alguém Aqui nesta noite Que deseja Se aliançar Com esse Deus Que te promete Uma vida eterna Ao lado dele Se houver Mas porventura Sente que não é o momento Que o Espírito Santo Esteja continuando Esta palavra No teu coração E esteja falando com você E te fazendo entender Essa necessidade Que você Eu E todos nós Precisamos Que é estar Que é estar Na presença do Senhor Amém Eu agradeço A minha oportunidade Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço